Canal DJ, o som que você vê 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Salsa 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Drive me, drive me, drive me Drive me, drive me, drive me Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ponga a perna direita em frente Ponga a perna esquerda também Relaxa seu c**o e baixe bem suave Abre essa boca linda O que eu quero é que todas me comam lá O que eu quero é que todas me comam lá O que eu quero é que todas me comam lá O que eu quero é que todas me comam lá O que eu quero é que todas me comam lá O que eu quero é que todas me comam lá O que eu quero é que todas me comam lá O que todas me comam lá O que eu quero é que todas me comam lá Como ela Como é lá? O que eu quero ser todo assim como é lá? O que eu quero ser todo assim? 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 O que eu quero ser todo assim?